O vídeo pronto, é um veículo que eu tenho visto em algum lugar que tem entrado pra mim, um monte de gente curtindo isso aí. O vídeo pronto, é um veículo que eu tenho visto em algum lugar que tem entrado pra mim. O vídeo pronto, é um veículo que tem entrado pra mim.